Ah, que é isso? Ela está desesperada. Ah, que é isso? Ela está desesperada. Ela para, ela bota, ela mãozinha na cara. Ela está desesperada. Ela está desesperada. A pessoa que, na minha opinião, é a maior vergonha do jornalismo brasileiro, se desesperou ao vivo na Globo News. Essa é a verdade. Mirianzinha Leitão. Ela mesmo. Ela que representa um palanque político de esquerda dentro da Rede Globo. Ela aqui, olha a carinha dela. Olha. Olha a carinha da senhorinha Mirian Leitão. Ela volta a dar vexame. Ela volta a passar vergonha com um discurso patético, sem argumento nenhum, sem justificativa nenhuma. Por quê? Pelo medo da direita. O que acontece? Mirian Leitão e a esquerda estão desesperados. Porque o PL e o Partido Liberal, que tentaram até fechar recentemente a esquerda com todo esse desespero deles, conseguiu ter a presidência da Comissão de Justiça da Câmara, que vai analisar os pedidos de impeachment do Lula, é bom a gente deixar isso claro, com a Caroline de Tônio, que é deputada federal lá de Santa Catarina, e ela vai presidir a Comissão de Justiça da Câmara. E adivinha quem vai presidir para o desespero da Mirianzinha? Olha a cara dela. Olha a carinha da Mirian Leitão. Olha. Para o desespero dela, adivinha quem vai presidir a Comissão de Educação da Câmara? Nicolás Ferreira. Ele mesmo, a esquerda, ela estremece quando ela escuta o nome Nicolás Ferreira. Por quê? É um garoto de 26 anos, que costuma humilhar esquerdistas, que foi o deputado federal com mais votos no Brasil, com milhão e meio de votos, de direita, forte. E aí a Mirian Leitão, eu vou mostrar o videozinho dela para vocês, porque ela resolveu criticar o Nicolás Ferreira e a Caroline de Tônio e as suas presidências nas comissões de Justiça e da Educação. Eu vou mostrar para vocês o vídeo e depois eu vou desmoralizar essa senhora. Porque o vídeo dela é uma afronta à inteligência das pessoas. Eu sei que muitas vezes quem vota no Lula não tem inteligência. Então ela nem tem o que afrontar com a inteligência de ignorantes que acreditam na esquerda. Mas para quem é minimamente inteligente, o discurso da Mirian Leitão indignada, ao vivo na Globo News, com o PL, tomando esses cargos importantíssimos, é impressionante. Primeiro eu vou mostrar o vídeo para vocês. Eu vou mostrar o vídeo primeiro. E depois eu vou apontar os absurdos desse vídeo da senhora Mirian Leitão. E depois eu vou chamar a Lívia Weber, minha esposa, para mostrar o que o Nicolas falou em resposta aos ataques absurdos que ele está sofrendo na Rede Globo. Não é só a Mirian Leitão. A Globo inteira está desesperada com o Nicolas Ferreira presidindo a Comissão de Educação da Câmara. E o Nicolas deu a resposta dele e a gente vai mostrar aqui também. Olha a hipocrisia dessa senhora que defende Lula, que defende Dilma, e olha os argumentos dela para atacar a direita. Que vergonha! Ao vivo na Globo News. Não é porque uma pessoa é de direita. Você pode ser de direita, de esquerda e de centro. Por que a escolha de determinadas pessoas significa uma complicação? No caso da CCJ, ela é uma comissão que deve discutir de forma objetiva, serena, com conteúdo, a constitucionalidade, a juridicidade das questões. Então passa por lá para ver se é constitucional ou não. Um quadro da extrema direita, então portanto, por isso que a gente fala assim, ah, bolsonarista raiz, é o quadro da extrema direita, ele não quer exatamente debater. A gente viu que o projeto era um projeto autoritário. Foi isso que ficou demonstrado. Então, que o PL seja um partido de direita, que seja o maior partido da Câmara, ele tem que ter posições relevantes de acordo com o seu tamanho. Mas quando são escolhidas pessoas que, por sua posição, pela maneira, pelo que defenderam, pelo seu histórico, mostram que na verdade não vão discutir mesmo a constitucionalidade, mas sim tentar criar problemas para o governo, tentar criar uma pauta que não é a agenda do país, aí é ruim. Não só para o governo, mas para o país como um todo. É a mesma coisa do deputado Nicolas Ferreira. zero trabalho na educação. E aí ele pega a comissão de educação. Num país que tem na educação o seu calcanhar de aqueles. Nós temos um atraso histórico na educação, temos que avançar. O governo está propondo reformas. E a agenda da extrema-direita, que ele representa um fenômeno, como disse a Liliane, das redes sociais, sem nenhum conteúdo mais profundo, até agora não demonstrou, ele vai propor uma agenda que é uma agenda absolutamente lateral, como homeschooling ou outras coisas desse tipo que a extrema-direita sempre defendeu. Essa é que é a discussão. Não é esse equilíbrio de poder de esquerda, direita, centro, vai ter sempre a democracia e assim. Vamos que vamos. Mas quando determinadas pessoas vão com a postos estratégicos e podem complicar a situação do país, não do governo, o governo é que se governa, que negocie, que articule, né Liliane? Mas para o país, o país precisa discutir educação direito, o país precisa saber que tem um filtro importante na CCJ. Então, é isso aí que me incomoda. É como se ele sequestrasse o tema, né? Ele sequestra esse tema de educação e a pauta passa a ser dele, e a pauta passa a usar, a trazer esses temas que não interessam mais. Eles podem complicar, mas não podem impedir. Não é porque uma pessoa é de direita, você pode ser de direita, de esquerda ou de centro. Por que a escolha de determinadas pessoas significa uma complicação? Olha aí, eu quero deixar claro, a gente vai mostrar a resposta do Nicolas Ferreira, mas primeiro, ela diz que o Nicolas não tem conteúdo nenhum nas redes sociais. Gente, a Miriam Leitão, ela tá gaga. Eu não sei se vocês estão percebendo. Ela quer falar do Nicolas Ferreira, sendo que ela não consegue defender seus argumentos. Eu não sei se é pela idade, eu não sei se é pelo tempo de carreira, eu não sei se é porque ela não tem como defender o governo Lula. Ela tá gaga. É sério que ela quer dizer que é o Nicolas Ferreira que não tem conteúdo? Ela defende, ela defende coisas indefensáveis e ela não tem como defender. Aí eu queria desmoralizar a Miriam Leitão de novo pra mostrar isso aqui, né? Ele não tem conteúdo, mas ele tem 10 milhões e 400 mil seguidores no Instagram. 10 milhões e 400 mil seguidores no Instagram. Vamos ver a Miriam Leitão? Isso vai ser impagável. A diferença vai ser até constrangedora. Miriam Leitão. O Nicolas Ferreira tem 10 milhões e meio de seguidores. A Miriam Leitão com todo o seu conteúdo, que aí ela deve ter bastante. Eu não sei se ela gagueja no Instagram também, como ela gagueja na Globo News. 107 mil seguidores. É constrangedora a diferença. Eu vou chamar meu amor, Lívia Weber, que ela agora vai participar de algumas lives aqui no canal filiado, pra mostrar a resposta do Nicolas Ferreira a esse absurdo. Mais um absurdo. Só antes de chamar, eu quero deixar claro. Ela diz que o Nicolas Ferreira não tem capacidade pra ser presidente da Comissão de Educação da Câmara. Ela diz que a Caroline de Tône não tem capacidade pra presidir a Comissão de Justiça da Câmara. Agora, só pra desmascarar a Miriam Leitão, ela defende o Lula. Um cara que nunca teria capacidade pra ser presidente se não sabe falar português, não sabe conjugar verbo e não sabe escrever. Primeiro, por que será que ela não fala isso? O Nicolas foi pra escola. O Nicolas se formou. O Nicolas tem faculdade. Ele pode ser um presidente da Comissão de Educação. Agora, um cara que não sabe falar nem a língua dele, um cara que não sabe escrever e um cara que não sabe conjugar verbo, não poderia ser presidente. Isso ela não fala. Ela também nunca falou da Dilma. Uma pessoa que preside hoje um banco internacional, ganhando 120 mil reais de salário e que não fala inglês. Que tem um inglês patético. Que não sabe nem falar português. Então, são essas hipocrisias que a gente tem que desmascarar. A Miriam Leitão não tá criticando o Nicolas e a Caroline porque ela acha realmente aquilo. É pra fazer politização. É pra militar pra esquerda na TV Globo. Por isso que a gente tem que desmascarar. E eu vou pedir pra Lívia mostrar agora o que o Nicolas Ferreira falou em entrevista sobre esses ataques que ele tá recebendo da esquerda, né, meu amor? Hello, hello. Fala pilhado, fala pilhada. Mas, ó, eu vou falar uma coisa, só antes que eu tô aqui, obviamente, escutando, né, o que você tem falado. Sabe por que que a esquerda tá, assim, surtada, desesperada, porque o Nicolas tá à frente dessa comissão da educação? Eu vou mostrar um exemplo pra vocês terem uma ideia. Que é isso daqui, ó. MEC distribui livro com trechos de sexo explícito para escolas públicas. É isso que a esquerda faz nas escolas. E é isso que, com a direita no poder, com a direita no comando, essa pouca vergonha tende a diminuir, não sei se totalmente, mas pelo menos a, não sei se pode acabar, mas pode diminuir. Então, assim, é importante a gente ter uma direita ali na frente dessa comissão da educação pra esse tipo de coisa que acontece na educação, o nosso dinheiro, pra distribuir aí, ó, livro com trechos de sexo explícito nas escolas públicas. Então, aí a gente já tem um exemplo por que que a esquerda tá tão desesperada, porque eles tentam manipular a cabeça dos estudantes de tudo quanto é jeito, né? Então, com o Nicolas ali, a gente sabe o que ele causa, que o bichinho ali é um moleque, mas é um moleque que põe medo naqueles caras lá que se acham grandões no poder. Então, por isso que eles estão desesperados. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. O Nicolas, ele falou na CNN e ele deu a resposta a esse tanto de crítica que ele tem tomado aí, principalmente nas redes sociais, né? Mas olha lá. É muito grande com relação a isso. Agora, com os temas que você citou, de oito leis que eu tenho em Belo Horizonte, três são com relação à educação e acredito que vai exatamente de encontro com o que você diz, que é evasão escolar, que é muito importante e que, inclusive, até hoje, que de fato executa esses projetos, não apresentou absolutamente nada. Tenho, sim, algumas propostas, como, por exemplo, a prioridade na matrícula de filhos aqui em Belo Horizonte já é uma realidade que reduz a onerosidade, faz com que os pais tenham maior economia e praticidade em colocar o seu filho na mesma escola. Isso é um projeto meu que se tornou lei aqui em Belo Horizonte. Nós também colocamos também uma lei que aplica no contraturno das escolas educação financeira e noções de direito para esses alunos do ensino básico e, por fim, o fim da ideologia, do pronome neutro, podemos dizer assim, aqui em Belo Horizonte. Então, foi alguma das minhas propostas que viraram lei aqui em Belo Horizonte e, obviamente, que a comissão vai tratar desses temas. Nós temos aí o PNE, que vai tratar a respeito dos próximos dez anos de educação no Brasil. Deputado, num país com tantos problemas, tantas dificuldades, o fim do pronome neutro deve ser uma prioridade? Quem busca, muitas das vezes, esse tema é a própria esquerda. Eu simplesmente preciso rebater porque a nossa cultura é composta de povo, território e é necessário que nós tenhamos uma defesa com a nossa... Então, quem levanta essa pauta não sou eu. Aí você precisa perguntar para um deputado de esquerda porque eles querem a nossa língua portuguesa. Deputado, a nossa analista, Jussara Soares, tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Deputado, há muitas críticas à escolha do senhor para presidir a comissão da educação. Eu queria saber se a sua indicação ali pelo PL é pela sua experiência na área de educação ou por ser uma pauta estratégica, uma comissão estratégica para a propagação das ideias de direita. Olha, é o meu primeiro mandato. Obrigado pela pergunta. Obviamente, será um desafio presidir uma comissão. Nunca presidi antes. Então, ninguém pode dizer a respeito do meu trabalho. O que eu posso analisar é o trabalho anterior. Muitos, inclusive, que vieram me criticar a respeito da falta de experiência, dizendo que pessoas anteriores, políticos, trabalharam anos e anos em prol da educação no Brasil. Eu aconselho a eles a não fazerem isso. Afinal de contas, eles estão se gabando pela atual educação no Brasil. A atual educação do Brasil está aqui com a 53ª do ranking e tem tido aí cortes da verba, tanto para repasse da universidade federais, quanto também para a educação básica. Então, de fato, eu acredito que foi, sim, uma indicação técnica, uma indicação que está realizando um trabalho, que tem representatividade. E eu tenho certeza que eu saio um pouco aí de debatedor e passo a ser um moderador, porque eu acredito que os papéis são diferentes. E, diferentemente da democracia relativa, terá democracia na nossa comissão. Deputado, aborto. Aborto é uma pauta muito importante para a direita, que é radicalmente contra. Mas para evitar que as meninas engravidem, elas precisam de educação sexual nas escolas. Qual é a sua proposta para a educação sexual? Olha, eu acredito que a educação, ela se dá em casa com os pais. Eu acredito que o tema sexualidade deve, obviamente, ser abordado na escola, até mesmo porque isso é um tema biológico. Inclusive, se as pessoas já tivessem mais as questões biológicas, teriam menos discussões com relação a isso. Agora, eu acredito que existem diversos meios, diversas formas de você prevenir e remediar do que simplesmente já tratar isso quando, digamos assim, entre aspas, a bomba estourou. Porque o que de melhor aí pode acontecer com uma mulher, de fato, é ela ter um filho que ela desejou, enfim, e hoje é considerado quase como uma maldição. Então, nós vamos realizar aí audiências públicas, trazer a sociedade civil para pé para que seja discutido com todos as soluções que até hoje, acredito que têm sido fracassadas as tentativas de tratar sobre o tema educação sexual nas escolas. O senhor não é contra, então, discutir isso nas escolas, pelo que o senhor está falando? Eu sou contra o professor se colocar em uma posição de educador sexual. Eu acredito que o que ultrapassar da biologia, do conhecimento necessário, passa-se a sala de aula a ser uma ideologia desnecessária. A escola, assim como a universidade, precisa ter um papel desinteressado, por exemplo, na pesquisa e no estudo. E hoje, a gente vê como, por exemplo, o PNL, que quando você pesquisa nas suas 282 páginas, você tem 46 vezes a sigla LGBTQIA+, e você tem apenas 5 ou 7 vezes a palavra matemática. Essa é a minha preocupação. Deputado Clarice Oliveira, então, pergunta para o senhor. Boa tarde, deputado. Obrigada pela presença aqui no 360. Deputado, muito da resistência que a gente vê a alguns setores da esquerda e a indicação do senhor na Comissão de Educação tem a ver com uma manifestação que o senhor fez no ano passado, exatamente um ano atrás, na verdade, quando o senhor compareceu ali na tribuna da Câmara usando uma peruca e ali fez uma série de referências à população transexual, aquilo foi muito mal recebido. O senhor se arrepende de ter feito esse gesto? O senhor acha que foi um erro, que isso contribui aí para essa reação negativa da sua indicação? Basicamente, tudo aquilo que a esquerda tem para me atacar é um ato que eu fiz para exemplificar o que acontece. um homem se sentindo mulher. Eu não sei quanto a você, eu de fato aqui sou entrevistado, mas eu poderia te perguntar. O que você acha da minha peruca? Foi ridículo? Pois é, eu também acho homens que fazem isso dessa mesma maneira. Então, eu não me arrependo, fiz uma elucidação de um exemplo e eu teria vergonha se eu fosse condenado em três instâncias, eu teria vergonha se eu tivesse sido pego com dinheiro na... Vergonha de defender... Não tenho algum. Deputado, Pedro Venceslau, tem uma pergunta para o senhor. Deputado, o senhor fala em combater a doutrinação nas escolas. Isso, na verdade, não é a senha para promover uma perseguição aos professores, sobretudo uma perseguição de direita? Não seria uma espécie de macartismo? Pelo contrário. Obrigado pela pergunta, Pedro. Eu digo o seguinte, hoje, se você quer ser perseguido nas escolas ou nas universidades, principalmente, tem opinião de direito ou conservadora. Eu sofri isso na pele durante cinco anos na Universidade PUC-Minas, onde eu me formei em direito, e quando nós dizemos em combater a doutrinação, é porque é uma pesquisa empírica. vai em algum DCE, em algum DEA de uma universidade federal e veja quem está no comando. Então, mais uma vez, eu defendo uma educação não de direita, nem de esquerda, nem de centro. Eu defendo uma educação, de fato, que tenha o interesse da produção de conhecimento. E as nossas universidades não têm feito isso. Jorge e Kimball, inclusive, tem um livro chamado Radicais das Universidades, que... Dico a leitura aí pra todos. Olha aí, ó, é o Nicolás Ferreira, tá, dando essa entrevista pra Globo News, é pra CNN, deixando clara essa situação, e ele deixa claro, estão querendo me apontar como o cara errado, a educação do Brasil é a 53ª do mundo, ou seja, é uma vergonha. E ele diz que ele pode melhorar. Então, é o Nicolás Ferreira calando essa esquerda, é o Nicolás Ferreira dando sua resposta, e a gente pede seu like, galera. Seu like é muito importante. Quanto mais like a gente tem nesse vídeo aqui, são 5 mil pessoas agora. Se as 5 mil pessoas que estão com a gente aqui agora deixarem o like, esse vídeo vai ser muito visualizado. Mais pessoas vão receber esse vídeo do YouTube. Eu sempre falo, quanto mais like, mais o YouTube recomenda esse vídeo pras pessoas. Então, você quer ajudar esse vídeo a desmoralizar a Miriam Leitão e suas mentiras, e as mentiras da esquerda e da Globo, e mostrar a resposta do Nicolás? Deixa o seu like. Não sai desse vídeo sem deixar seu like, não, hein? Senta o dedo no like e se despede, que agora você vai fazer parte do canal às vezes. Tamo junto, meu amor. É bom o povo acostumar com essa carinha aqui, porque provavelmente eu venho aqui algumas vezes, vou participar aqui do canal Pilhado, mas obrigada aí. E, gente, dá um alívio ver o Nicolás falando, né? Que ele tenha muita boa sorte aí no trabalho na frente da comissão. Deixa o like, galera. Senta o dedo no like, se inscreva no canal, e vamos sempre pilhar geral. Tchau.